Vamos falar de algo com mais propriedade sua, então. Então qual é a ação da sua carteira, a maior posição da sua carteira, né? E se pode falar quantos por cento, se você sabe assim de qual é, quantos por cento aproximadamente vem representando a carteira? Sim, a maior ação da minha carteira até 2019 era a Taesa. A Taesa eu fiquei anos e anos comprando basicamente só a Taesa. Era uma empresa de viúva, mas que pagava, religiosamente paga de 3 em 3 meses e ainda paga aluguel pra você. Então eu costumo dizer que tem algumas ações que são fundos imobiliários, fundos imobiliários mais dividendos, né? Porque você consegue alugar essas empresas e ainda receber os dividendos trimestrais. Quando você tem uma posição grande, isso faz diferença. Então você se sente num fundo imobiliário que a gente não investe, não acaba investindo, mas você recebe um mensal e ainda recebe um trimestral. A Taesa foi por muito tempo aí minha maior posição. Era Itaúsa, virou Taesa, depois virou Banco do Brasil, porque eu fiquei três anos, eu fiquei cinco anos com a Taesa, basicamente. Era Taesa, Itaúsa, AES. Depois começou a virar o Banco do Brasil, porque assim, cada vez mais os seus aportes futuros vão ficando maiores do que os aportes passados. Isso é natural em qualquer carteira, porque você vai evoluindo, você vai ganhando mais dinheiro, você vai ganhando mais dividendos, vai trabalhando e tal. Reinvestindo. Reinvestindo, perfeito. Então acabou ficando o Banco do Brasil. Eu não faço a menor ideia, na verdade, de, sei lá, talvez uns 30, sei lá, uns 32% da minha carteira seja Banco do Brasil. Eu não sei, eu não sei mesmo, eu juro pra você. É coisa pra caramba. É, é bastante coisa. A Taesa, em um certo momento, chegou a ser 70% da minha carteira. 70? Caramba. Porque eu fui só nela. Mas aí que tá. Não importa muito. Eu juro pra você, não faz muito sentido quando você tem meta em número de ações, porque você não quer saber, na verdade. Você fala, mas eu tenho uma meta de x ações, completei essa meta. Não, o preço tá bom? Tá, então eu vou comprar. Eu juro pra você que depois, no começo eu ficava botando em Excel, botando em... Hoje em dia, cara... Também não faz sentido. Eu tenho preguiça. Não faz. Cara, dá preguiça. Aplicativo. Exatamente. E é melhor você investir, tipo, em 3, 4 empresas que você sabe os fundamentos, que você sabe por que você tá investindo, do que pegar o seu dinheiro e investir em 10 ações, 10 fundos imobiliários, sendo que você não sabe nem os fundamentos, que você tem de metade deles. Perfeito. Perfeito. Então quando você faz isso, cara, você fica mais próximo, você consegue... É uma forma de você ser um investidor parceiro, né? Sim. Porque você sabe que, pô, a empresa tá passando, sei lá, por alguma dificuldade, mas você sabe os motivos que levaram você a comprar essa empresa e formatar uma... 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 Como é que chama? Uma meta nela. Sim. Então você vai continuar nela. A Thaesa aconteceu isso. Nem sempre foi esse céu de brigadeiro que você vê hoje. A empresa chegou a pagar acho que 1,60 de dividendos, que é uma porrada de dividendos, diga-se de passagem, mas não é... Assim, pra quem tava acostumado a 3, 4, 5, deu um susto, né? É. Mas mesmo assim, porra, é a mesma empresa, no mesmo setor, que passou por um momento onde o IGP-M ficou um pouco menor. Mas IGP-M menor, no caso da Thaesa, significa dívida mais baixa também. Vai ser dividendos mais baixos, beleza, mas ao mesmo tempo dívida mais baixa. Então, perdeu o fundamento? Não, então você vai lá e compra.